O que é o estilo dele? Olha essa frota! Bem-vindos ao Exegol! O que é o estilo dele? Você será a Imperatriz, seremos... Eles não têm muito tempo. E foi você que os trouxe aqui. Ataque-me agora! Assuma o trono! Faça o sacrifício! Sério, essa guarda de bosta... A Meta nos ando ao lado do Neto de Vader. Tem sempre que ter um drama fanficar na galáxia. Protetores de soberano. Eletrocutar um Jedi incômodo nunca fica chato! O que é isso? Estão torcendo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não! O que é isso? Qual foi? Vai soltar o Poder Ilimitado? Cavaleiros de Rain Não faz sentido, por que eu to lutando com os meus próprios cavaleiros? Cavaleiros de Rain Podem vir, prefiro uma luta direta do que toda aquela furtividade Em breve, terei poder ilimitado, ilimitado E não é que ele soltou o Poder Ilimitado de novo? Cavaleiros de Rain Vem com quem está na perverse Cavaleiros de Rain porque os caras estão sempre usando verdadeiro se vocês nunca quiseram conversar, nunca falavam nada comigo fiquem juntos aí deu pau na máquina caiam juntos mano, o mínimo de um jogo de PS5, ele tem que ser bonito, é o mínimo tipo, não é, tá ligado, não é elogio, é o mínimo aí está aquela é nossa zona de salto proteja o módulo a torre está logo à frente os explosivos naqueles Orvax tem que alcançar a força, fique por perto cuidado, que essa taia caminhe mantenha os Orvax longe já perdi um barriozinho e aí e aí ordem final não é mais nem primeira hora agora já é ordem final e finalmente nossa primeira missão e não acredito que estamos mesmo em uma batalha e vamos caçar opa 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 cuidado pode desbloquear um novo traje ué e aí vai construir a barreira não tem como a gente mover aquela asa para os ovaks atravessarem? tipo vai todo sentido no mundo né, eu destruir uma coisa para eu reconstruir ela mas daqui eu já peguei esse daqui eu já peguei vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá não 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 eu tenho certeza que ia tudo na régua no final do jogo Isso, eu faleci e perdi um monte de moedinha que não podiam ter perdido Vou pegar o capacete de volta aqui Aparentemente zerou ela no repo Sério? De novo? Por que os cara falou que o jogo não estava realista? O que é que eu estou de novo aqui? Eu pela baliza excelente Precisamos descobrir uma maneira de passar aquele X-Wing Você tem razão Desde ligar a energia deve deixar seguro atravessar Nada irá deter o retorno Já era hora de enfrentarmos alguém Eu não me lembro de ter treinado para esse cenário Talvez lembre Talvez se lembre Se houver um terminal para desligar o gerador Precisamos encontrá-lo Tinha confiança e paranoia aqui Ganhar mais um pouco de moeda Porque viu que está me comendo moedas demais Até para comprar personagens Que já morreu tem que pagar Eita Cara, por que eu perdi o capacete? Agora que eu percebi Cara, esse fim ele tem uma tara Para ficar sem capacete É só deixei mais longe para fazer o bagulho ali Atualmente os caras choram para tanta coisa Que não dá para saber Pessoal, em frente Ah, putz, eu demorei para entender Mas eu entendi BB-9 Sério, isso é um chefe Era para eu ter usado aqueles bagulho Para pegar o bagulho lá atrás Descanso, destino e um droide Protejam-se Não vamos chegar até aquelas cotilhas Se não destruirmos aquela torreta Todos os disparos já saíram de ventilação É a única maneira de deter a torreta Desenho, né? Descarrados Batalhas espaciais são tão legais Espero que não seja a nossa única Destrua o ataque Ah, cara Finalmente vamos fazer alguma coisa Aquela unidade bebê e a torreta São as últimas coisas entre nós e aquela escotilha Espera Era para eles terem se intimidado com o Tempê Por que eles não estão se intimidando? Esparem tudo o que tiverem nas saídas de ventilação Precisamos deter a torreta Deparem-se para ver Muito mais vermelho na galáxia Conseguimos Obrigado 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 Beleza, BB-8 É com você Tchau. Esquerda, baixo, cima, cima. Ah, o Kiki vai desbloquear para mim. Nada. E olha lá, meteu o louco agora, hein? Não, esse daqui não era porque eu estava... Ah tá, esse daqui é para cá. Acho que aquele lá era só atirando mesmo. O que foi? Eu acho que deve só dar para o filme pós-game né, ah não. Bom, aparentemente tem como voltar e pegar os bagulhos né, mas seria bom se tivesse como voltar, deixa eu ver, tentar pegar o cavalo ali e voltar, ver se eu consigo pegar esses bagulhos. É, não tem como pegar o Spocotolon, se for voltar tem que voltar do jeito difícil. Esse daqui eu não entendi, como é que eu pego ele? É, não tem como fazer 100% aqui porque eu acho, deve ter alguma coisa a ver. É, para pegar aquele ali eu vou precisar de um... Eu acho que só consegui pegar o primeiro ali mesmo, o primeiro era só passar por ele né, se o caminho não tiver bloqueado, se o caminho não tiver bloqueado já era. É, dois eu consigo pegar, mas o resto eu consigo pegar no possível New Game Plus. Eu vou precisar de habilidades que eu não tenho. Um caçador de recompensa e ali na frente sei lá o que eu tenho que fazer para abrir aquele bagulho. Aqui é caçador de recompensa para destruir esse bagulho dourado, acredito eu. Um caçador de recompensa para destruir esse bagulho dourado. Ué, e esse cara aqui? O cara está assim... Ih, olha lá! Robô suicida, cara! Caramba, as coisas do universo Star Wars estão tão ruins que até os robôs estão suicidas. Um caúsica... Um caçador de Lucian corre o primeiro ciclo. Isso, eles me ajudaram agora. Um caçador низ. Ele tem terrível nas ruas. Ahora manoינו enfim... Falab cambiou? O que é que eu vou fazer? só deixa mais distante, sempre sai do meio sai do meio olha isso olha isso adeus lixeira espacial Zori, tá viva? R2, os sistemas estão falhando alguém está me ouvindo? falem comigo falem comigo esses são seus últimos passos Ray, acenda como eles não gosto de areia eu concordo agora não é o momento para isso Ray a força estará com você sempre uma catadora de lixo não é páreo para o meu poder ilimitado você não é nada ser ilimitado posso fazer isso para sempre eu sou todos os e e eu são todos os jedi e 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 segundo dia seguido vendo que no final de semana não vou conseguir os 250 pontos extra e hoje é o quê quarta né e o que é engraçado é que tá aqui bônus semanal de consoles segunda terça e quarta 33 3 barrinha 3 de 5 só que jogar o jogo no console 10 pontos não tá contando E morreu. E virou purpurina. Acho que a Rey está usando a GKS Unicórnio, só os purpurinados. E olha lá, tirando foto de Chewie. É, pelo jeito acabou, né? E olha lá, nada que o choque não resolva. Cara, o certo seria a Rey ter que fazer o próprio sabre de luz, né? E não ficar usando o do Luke e o da Leia. E a Tia Keta, ela tem o dela. Skywalker, tá doido, né? E as delas do Sol? E acabou. Sério? Completou? Caralho, só menos de 10% das pessoas zeraram o nono jogo. Opa! É tudo verdade. Completou a saga Skywalker. É, isso daí só quem tem o... Só quem tem esse jogo consegue, né? Só quem tem os 9 jogos consegue. Verdadeiro Jedi na última missão. Põe mal. Cara, eu chuto que eu não devo ter chego no 75% desse jogo. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma